Hoje eu vou te dar dicas de como conseguir as unhas naturais longas de formas práticas e fáceis, tá? Oi, gente, eu sou a Thaís, tudo bem? E hoje eu vou fazer as minhas unhas aqui junto com vocês. E enquanto isso, eu vou dando algumas dicas do que fazer pra conseguir ter as unhas longas, tá? O que me motivou a fazer esse vídeo é que eu consegui chegar com as unhas nesse tamanho, né? É... fazendo coisas simples, porém, essa semana eu não segui essas dicas. E com isso, minhas unhas, elas começaram a querer quebrar, assim, nos cantinhos, sabe? Justamente por não ter seguido essas dicas, ó. Tá vendo aqui que tá querendo quebrar? É aqui também, ó. Justamente por não ter seguido, né, todas as dicas dessa última semana. Então, foi o que realmente me motivou, porque eu vi que realmente funciona. Porque a semana que eu tava fazendo, as unhas estavam indo bem. Na semana que eu parei de fazer, começaram a querer quebrar, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou fazendo, eu vou dando as dicas. Eu vou começar, então, tirando esses resquícios, né, esses restinhos de esmalte que tem, com esse removedor de esmaltes da Pharmax. Ele é sem acetona. Isso aqui é uma dica muito importante, tá? A acetona, geralmente, né, resseca as unhas. E unha ressecada, fica mais frágil. E com isso, ela quebra com muito mais facilidade, né, porque ela começa a descamar. Então, isso faz com que as unhas fiquem mais fracas. Então, se tem uma dica que eu posso dar pra vocês é, utilize removedor de esmaltes sem acetona, porque vai ajudar muito a não deixar a unha ressecada. Esse aqui da farmácia, ele tem cheirinho de uva. Sério, é um cheirinho tão bom, porque enquanto você vai utilizando, né, você não fica sentindo aquele cheiro muito forte de removedor, sabe? Mas eu gosto bastante do cheirinho dele. Deixo um pouquinho em cima, que é pra dar uma amolecida. E depois eu venho só fazendo dessa forma. Pode usar dedeiras também, né, eu vejo que algumas pessoas utilizam dedeiras. Agora, eu vou tirar esse excesso de removedor que ficou nas mãos, né, e também vou aproveitar pra esfoliar as mãos, tá? As mãos, as unhas. Eu vou utilizar esse esfoliante aqui da Labotrate. Esse é o de melancia. Ele tem um cheiro muito bom. E vou aplicar um pouquinho. Eu vou aproveitar, vou fazer uma esfoliação na mão e também nas unhas, tá? Vou vir fazendo movimentos circulares, ó. Isso aqui ajuda a tirar as células mortas, né? E pra deixar também a pele mais macia, as cutículas também mais macias, né? Vou vir agora com a escovinha assim, ó. E vou fazendo uns movimentos assim circulares pra ir ajudando a dar umas esfoliadas também aqui nessa região da cutícula. E também, ó, unha grande é muito importante estar sempre, sempre limpando por trás, tá? Porque pega muita sujeira, minha gente. Não sei se vocês já perceberam, mas nessa região aqui, ó, acaba pegando muita poeira, muita sujeira. Então, se você gosta de ficar com a unha grande, é importante estar sempre limpando aqui, tá? Aí, eu vou aproveitar que fica molinha e vou dar uma empurrada nas cutículas. Pode utilizar uma espátulazinha assim, ó, pra empurrar as cutículas também. É porque pra fazer a unha da mão, eu gosto muito de empurrar as cutículas com a minha própria unha, minha gente. Eu sei que não é o mais indicado, que pode acabar quebrando a outra unha, né, fazendo, empurrando com a própria unha. Mas, sei lá, eu já acostumei. Aí, eu acabo sempre empurrando com a própria unha. Ó, como eu falei, eu sempre acabo empurrando com a própria unha. Gente, já empurrei todas as cutículas. Ó, já empurrei todas. Aí, agora eu vou secar todas. Aí, agora eu vou vir com o alicate de unha assim, ó, e vou tirar todas essas pelinhas que levantaram assim no cantinho, ó. Eu não tiro minhas cutículas, porque eu acho que a cutícula ajuda a deixar a unha mais forte também. Aí, eu não tiro, tá? Só faço empurrar mesmo. Ó, geralmente nesses cantinhos aqui, ó, quando eu empurro assim, acaba levantando alguma coisinha, tá vendo? Ó, aí eu venho com o alicate e tiro. Pronto, feito isso, agora eu venho lixando. Eu gosto de vir com a lixa assim na lateral, ó, porque sempre começa a querer subir alguma pelinha, é... pra querer quebrar mesmo, né? Geralmente, unhas quadradas acabam quebrando muito assim na lateral e às vezes é por causa de alguma pelinha que começa a levantar, você não percebe, então, é sempre bom vir lixando dos dois lados. Aí, depois que eu lixei dos dois lados, aí eu venho embaixo também, ó, porque embaixo, vocês conseguem ver que aqui tá começando a levantar umas pelinhas, ó, aí eu venho aqui embaixo também, deixando ela no formato que eu gosto, né, e aproveito já pra tirar essa partezinha. Aí, uma coisa também que eu gosto de fazer é nessa lateralzinha aqui, ó, tirar a pontinha, deixá-la um pouquinho arredondada. Eu gosto de fazer isso que eu acho que dá um acabamento melhor, né, e também acaba selando essa pontinha. depois eu venho fazendo assim, ó. Se você tiver dessas lixas que um lado ela é mais grossa e do outro lado ela é mais fininha, é bom também pra dar uma polida no final, sabe? Vem fazendo assim, ó. E vem empurrando dessa forma. Que assim você consegue tirando essas lasquinhas e consegue dar uma seladinha também. E é bom fazer esse passo a passo que eu tô fazendo toda semana. Porque toda semana a unha já começa querer mostrar alguma, ou alguma lasquinha, ou alguma coisinha, sabe? Porque, né, a unha cresce todos os dias. Então, é bom sempre você tá fazendo essa manutenção pra dar uma selada na lateral e nas pontinhas. Essa daqui mesmo ela já quebrou, quase quebrou, acho que umas quatro vezes nesse processo que eu fui esperando ela crescer. Porque ela dava uma lasquinha aí eu ia lá com a lixinha e tirava. Depois ela vinha de novo e eu ia lá com a lixinha e tirava. E, sério, funciona muito porque quando você tira aquele lascãozinho ou quando começa a querer levantar uma pelinha impede que a unha quebre. Então, realmente funciona. Pronto, ó. Já lixei todas elas. Eu gosto de vir aqui embaixo também, ó. Tirando essas películazinhas que ficam, sabe? Às vezes quando eu lixo ficam as como se fosse uma peliculazinha. Aí eu gosto de tirar também. Pronto. Agora eu venho com esse borrifador. Aqui tem água e hidratante. Aí eu gosto de borrifar um pouquinho que é pra tirar o pozinho, né, que ficou porque eu lixei. Prontinho. E agora eu vou vir com a base fortalecedora de unhas. Essa aqui é da Colorama. é sempre muito importante utilizar algum esmalte desse tipo, sabe? Ou a base fortalecedora ou endurecedora ou aquelas cascas de cavalo. Enfim, tem vários modelos aí na internet disponíveis, né? E é muito, muito, muito importante sempre passar uma dessas. Eu sinto que quando eu deixo minha unha sem esmalte nenhum ela fica mais vulnerável porque não tem nada ali segurando ela, né? Não tem nada ali. Ela tá sozinha. Então, qualquer coisinha que você bate em qualquer lugarzinho que bate alguma coisa que você vai tentar pegar e acaba pegando de mau jeito tudo isso acaba dando muito impacto na unha e acaba quebrando, né? Minha gente? Porque unha não é de ferro. Então, quando eu sinto que eu tô com alguma coisa seja esmalte ou só uma base mesmo a unha dura muito mais. Até mesmo a questão de lasquinhas, né? Acaba não levantando tanta lasquinha. Na verdade, quando eu estou com a unha pintada não levanta nenhuma lasquinha, sabe? Então, é muito importante sempre tá aplicando algum esmalte ou alguma base pra não deixar a unha sem nada, né? E um detalhe também importante é caprichar bastante nesses cantinhos, ó. Que geralmente é onde a unha quebra, né? Essa semana eu fiz muito isso. Aplicava na unha toda como eu fiz mas eu vinha com um reforço só aqui nesses cantinhos, ó. E podia pegar aqui atrás também, ó. Porque ajuda a impermeabilizar melhor. Pronto, eu já apliquei a base fortalecedora em todas as unhas. Aí, a partir daqui eu poderia vir com qualquer esmalte agora, né? Só aplicando mesmo umas duas camadas e finalizar com o extra brilho. O extra brilho eu gosto muito de aplicar porque eu sinto que ele segura a esmaltação por mais tempo. Então, eu gosto sempre de aplicar, tá? E quando finalizasse tudo, né? Passasse o esmalte passasse o extra brilho e tirasse os borrados aí eu venho finalizando a unha. Aí eu gosto de finalizar sempre com alguma coisa. ou algum hidratante pras mãos ou algum hidratante já específico pra área das cutículas, sabe? Alguma coisa específica pra essa região pra ajudar a hidratar. Por quê? Como eu não tiro as cutículas então, eu gosto de hidratar pra mantê-las bem fininhas, sabe? Pra elas não ficarem ressecadas e feias. Então, eu gosto sempre de vir aplicando alguma coisinha pra deixá-las hidratadas e mais bonitinhas. Caso não tenha algum produto específico pode ser hidratante corporal, hidratante pras mãos mesmo ou até mesmo algum óleo, sabe? Que ajuda muito a deixar as cutículas mais hidratadas e com isso a unha também fica mais forte. Então, hoje eu não vou pintar as unhas. Aí eu vou utilizar esse óleo em gel revitalizante da Impala. Ele é de uso noturno, tá? Vem aplicando. Eu acho esse momento de passar esse olhinho muito satisfatório. Muito satisfatório. a minha hora preferida que é quando eu vejo tudo finalizado e principalmente as cutículas hidratadas. Sério, eu acho muito lindo esse efeito, sabe? Aí depois você pode vir massageando assim, ó. Se por acaso o esmalte ainda tiver molinho não precisa fazer isso aqui não. Pode deixar secar. Mas se você quiser fazer isso aqui você pode fazer também. e fica assim, ó. Então, já finalizo por aqui e dessa forma minha unha passa mais uma semana tranquilamente sem precisar fazer mais nada. Só se eu quiser eu volto reaplicando, sabe? A base fortalecedora nos cantinhos se eu sentir que tá saindo mas eu consigo passar assim uma semana tranquilo com as unhas dessa forma e não quebra, tá? Se eu for fazendo dessa forma for realmente fazendo essas dicas que eu fui dando pra vocês ao longo do vídeo eu sinto que realmente dura bastante. Então é isso, minha gente. Essas são as minhas dicas. Caso você tenha as unhas longas e tenha outras dicas que queira passar aqui pra gente deixa nos comentários que nós iremos amar. Tá? Então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei se inscreve no canal porque eu tô sempre postando vídeos de unha e é isso até a próxima.